Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Gente, vamos falar aqui sobre Mari Cavilha e isso. Aí você me pergunta, Mica, mas qual foi a nova da Mari Cavilha? Da Maria de Fátima, né? Dona Maria de Fátima Cavilha. Gente, ela colocou lá no Instagram uma caixinha de perguntas e perguntaram lá se ela se acha uma boa mãe. E vocês nem imaginam o que ela respondeu. Ela disse que sim, que se acha uma boa mãe sim, e que se acha melhor mãe do que esposa. Aí eu pergunto pra vocês, gente, vocês acham que Dona Maria de Fátima Cavilha é uma boa mãe? Me respondam aí nos comentários. Porque na minha concepção, ela não é uma boa mãe, nunca foi uma boa mãe. Tanto que deixa a criança largada. Lembrando, gente, que eu não tô falando da criança. Estou falando de Maria de Fátima Cavilha, que está afirmando de pé juntos que é uma boa mãe. Beleza, se ela se acha uma boa mãe. Imagina se fosse uma mãe ruim, né, gente? Nunca vi aquela mulher comprar um tênis pra menina. Nunca vi a menina com o cabelo arrumado. Sempre deixa a criança de lado. Nunca vi ela levando a criança pra um parquinho, pro shopping. Gente, é complicado essas coisas, né? Principalmente quando se fala em criança. Ela sempre deixa a criança jogada, né, na verdade. Se não, eu sinto muito mais que a irmã, né? A Paula tem muito mais carinho pela menina do que ela. Isso vocês podem ter certeza. E sempre joga a criança na casa da mãe ou na casa da sogra. E a menina é tipo que, como se tivesse tido, parido justamente pra quê? Pra ter visualizações, né? Isso é muito triste, gente. Muito triste mesmo, porque a concepção dela é de ser uma mãe. Mãe é pra ser cuidadosa. Geralmente, mãe que é mãe, parideira tem muito, né? Pari é uma coisa. Ser mãe já é outra totalmente diferente. Porque ser mãe é cuidar, é amar, né? Incondicionalmente. Querer o melhor pro teu filho. Coisa que não vejo ali. Ah, não adianta. Não adianta ela dizer que é uma boa mãe, porque todo mundo tá vendo. Ninguém é cego. Agora, ela deu de dar... Ela, em alguns stories, gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas ela inventou de abraçar a menina, de dar mais atenção à menina. Mas eu aposto que ela... Ela ouve os nossos vídeos. Assiste... Desculpa, gente. Ela assiste os nossos vídeos. Entendeu? Ela assiste os nossos vídeos. Por isso... Que é essa controvérsia, né? O marido é muito mais... Lembrando, gente, que eu não acho o marido dela um bom pai. Não acho mesmo. Não vou mentir. Pra que que eu vou mentir? Não é verdade? Mas ela é uma péssima mãe, gente. Pelo menos ele ainda dá um banho, ele arruma a casa. Ainda brinca um pouquinho com a menina. Dificilmente. Mas diferente dela, né? Porque ela é péssima, péssima, péssima. Espero mesmo, realmente, que ela mude. Mas não só nas frentes das câmeras. Mas sim por trás das câmeras, sim. E que bote na cabeça que criança é responsabilidade. Criança precisa de carinho. Criança precisa de tudo isso. Criança não precisa só encher a criança de brinquedo, né? E não tá nem aí pra criança. Criança passar três dias com a roupa. Ah, me poupe, nos poupe. E se poupe, né, gente? Que isso é um absurdo. Principalmente agora. Nessa época de coronavírus. Ela não sabe pegar a filha e dar um banho, gente. Antes de dormir. Colocar um pijaminha. Pra colocar a bebê pra dormir. Não consegue. Não sabe. A preguiça não deixa. Mas se fosse pra bater perna em shopping, com certeza ela ia. Ora, gente. Era pernas pra que eu te quero. Saia correndo, né? Mas em relação de fazer o serviço doméstico. Cuida da menina. Isso a pessoa não faz. Nunca vi aquela criança tomar uma sopinha. Nunca, gente. Nunca, nunca. E desde ela pequenininha, gente. Que eu tenho observado o canal da Mari. Não sou inscrita. Nunca fui inscrita. Mas de vez em quando, gente. Eu dava uma passadinha lá. Só por curiosidade mesmo, né? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Vamos resumir aqui. Mari Caviria disse que é uma ótima mãe, né? Que faz o possível pra ser uma ótima mãe. Ai, ai. Aí eu imagino. Imagina se fosse ruim, né, gente? Imagina se fosse ruim. O que que seria? Ai, ai. Pra completar, que eu esqueci de falar aqui no vídeo. Ela quer botar a menina na creche. Ou já botou. Em plena pandemia. Vê se pode uma coisa dessa. Sendo que ela e o marido tem... Tem tempo o bastante pra ficar cuidando da menina. É estranho, né, gente? É esquisito. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer do fundo do meu coração. Tá bom? Beijo.